Acesso aos canais da nova Mailbox 4K Com a app do Mail da nova Mailbox Android TV, aceda de forma simples e rápida ao canal que quer ver, através do tradicional zapping, clicando nas laterais do cursor, para a direita ou para a esquerda, ou através da barra de navegação. Basta clicar para baixo no cursor e selecionar o canal ou programa que quer ver, navegando na barra dos canais ou na barra dos programas do canal selecionado. Mail. Humaniza-te.